É muito difícil apanhar à mão isto destes, e a Alcina está muito nervosa, Alcina, não, mas olha que o Alcina não está menos nervoso, eu não consigo que eu salto o muro, anda para cá Alcina, ok, digam-lhe, adeus Alcina Vicente, ah não viu aí, um, dois, três, adeus Alcina Vicente. Ele vem, olha ele, então o de paz é que vai dar o nome àquele que há ali? O, o Shrek, não, diz lá? Miguel, oh Miguel, anda cá, Miguel, o doutor Miguel, o Miguel está nervoso, queres ouvir o que ele está a dizer? Miguel, não, queres ouvir o que ele está a dizer? Vais ouvir o que ele está a dizer, está bem? Pode ser? Vais ouvir o que ele está a dizer, está bem? Pode ser? Vais ouvir o que ele está a dizer, adeus. Adeus? Ah, está a dizer adeus. Ok, o, o, como é que ele se chama agora? Miguel. Miguel, o Miguel está a dizer adeus, ok, digam-lhe, ah, estou a dizer adeus ao Miguel. Adeus Miguel! Posso pôr o Miguel lá embora? É o último, não digo. Vocês não têm que encontrar mais algum, os camarões não é tão fácil. Ok, olha o que ele diz. Olha o que está a gostar da minha mão. O pessoal acha que ele quer ir para o Marinhacho? Não, não, não. O pessoal vai começar a sair. Ah, vai embora. Vai embora. Tá, sim. Tem que ir para o Pai do Tomás. Ok. O Tomás ficou o nome. Ok. O Pai do Pai do Tomás. O Pai do Tomás. O Pai do Marinhacho. Vai lá. Vou fazer o nome mais perto. Olha ai no pedido deцы, ele fez um pacote. Pai do Tomás! Pai do Tomás. Pai do Tomás. Pai do Tomás! Obrigado.